Bom, acabei de pagar a pousada, fico bem aqui em frente, olha a pousada, 4 companhia, paguei no Pix, só vou pegar as coisas agora e ver onde é que fica, aqui, as preços são esses aqui, porém eu paguei pelo book, ele é um pago mais barato, paguei 30 reais pelo book, aqui também é. Então, tem garagem, posso deixar a moto aqui, e é isso aí. Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou indo ali com o meu parceiro aqui de Fortaleza, a gente está indo conhecer um pouco da cidade, estou ali na casa dele, vou ficar lá esse dia. E aí ele está me mostrando um pouco da cidade, fazendo os passeios. Vou no estádio do Fortaleza, vou no estádio do Ceará. E aí o Tony quer mais barato, o que é esse? Não, eu vou nesse aqui mesmo. Esse mais barato assim, eu não confio muito não. Comum, completar. Deixa eu só pegar aqui. Oi? Era pra me passar um óleo, mas eu não passei. Aquele WD-40, né? Até a Maria de Irma, a Oficina de Maria. É novo isso aí, eu comprei agora quando eu vim. É só, acho que lixar ele, dá uma... A minha era só um distinto em que tinha um trocadinho. Pois? Eu posso até trocar, agora eu vou... Vou gastar... Vou gastar dinheiro pra caramba, se eu for trocar. Tá bom. 74,72, 6,15, 12 litros, vírgula 15. Tirada a reserva. Bom, tem uma passadinha aqui no... Estádio Presidente Vargas. É um dos estádios de futebol que tem aqui. E tem um cachalão também. Eu vou agora ir na sede do Ceará, depois eu vou na sede do Fortaleza. Pra conhecer. Olha aqui. Presidente Vargas. É grandão, velho. Tem uma estrutura legal aqui. Eita. Mas, o Castelão é gigante. Aí eu vou passar no Castelão também. E agora a gente vai aqui na sede do Ceará. Oi. Oi. Se quiser parar pra filmar o robô hoje, que tá um choque. Tranquilo. Ali do lado é do... Do lado do PV tem o... Olha só. Tá aqui. Eu já tô vendo a... A bandeirinha do... Do Ceará. Do Volzão. Então vamos lá. Passar pertinho dele pra gente... Conhecer de perto. Ceará Esporte Clube. Deixa eu parar uma moto aqui na frente. Que eu quero tirar uma foto aqui. Pra mostrar pra um colega minha. Eu vou parar ali que eu vou tirar uma foto lá. Acho que ali é melhor. Aqui? Pode não. Aqui é o prédio da Universidade Federal. Fortaleza. É bonito também. É muito bonito. O que eu não gosto muito do... Do prédio da Universidade. É o de Aracaju, né? Mas o de Curitiba é bonito. O de Fortaleza também é top. Bem no meio do Fortaleza, a Universidade, velho. Em Aracaju é afastada, na saída da cidade. Aqui é muita venda de roupa, né? Então, além de ser um polo de fabricação, aqui também vende muita roupa de São Paulo. Eu passei aqui, nesse dragão do mar. Tava lotado de gente, velho. Eu não sei o que é isso. Eu só sei que tava lotado de gente. Tem um prédio ali. É Círculo Operário. De Fortaleza. Deixa eu encostar aqui pra ver o que é esse de perto. Aquele prédio branco? Ah, esse aqui? E o que é esse de grão? Eu não sei. Deixa eu ver o que é esse de grão. Nada. Um santo lá em cima. Com uma torre. Eu pensei que era alguma coisa de dragão mesmo. Não sei o que é que significa. Eu só sei que aqui é topado de gente. Essa praça aqui fica cheia de gente. Eu achei que era um dragão mesmo. É um santo. É uma pessoa. Ah. Eu achei que ia passar lá no ponto central, mas é santo é de lei, no meio da avenida. Vamos pro Fortaleza mesmo. Fortaleza é bem antiga. Acho que a cidade mais nova que tem é Aracaju mesmo. As outras tudo tem traços da era colonial. Abandonaram o prédio? E é um prédio bem antigo. Deve estar cheio de morador de rua aí. Porque as janelas estão tudo... Ou não, também não sei. Se fosse São Paulo estaria, né? Se fosse São Paulo estaria cheio de morador de rua. Que eu vim ontem. E vou vim hoje de novo. Que é pra gravar... A noite aqui. É top demais a noite aqui. Tem uns diques que você vai até lá na frente. Tem uma visão de... Muito bonita da cidade lá. Na ponta do dique. Essa é a parte mais bonita de Fortaleza aqui, eu considero. Porque é a parte da praia com os prédios. As outras lá na frente não é muito boa. E depois do porto também lá não é muito boa. Porque depois daquele porto ali... É a praia do futuro. E pra cá, pra trás... É as praias meio complicadas. Praia da Leste. Pirambu. São praias muito... Muito legais não. Eu fui nelas. Mas eu prefiro aqui mesmo. A da Leste lá pra lá é... É bem... É bem complicado. Porque é... É região de favelas, essas coisas. Comunidade. A do futuro não. A do futuro só é uma região bem... Isolada só. As mais bonitas aqui. Que é praia do Náutico e praia de Irasema. Aqui estão construindo um negócio gigante aí. Só tô vendo as torres aí. Não sei pra que é. Vamos fazer o que aqui? Vamos fazer o que aqui? É uma feira. Ah. Vai ser grande. Vai ser grande, viu? Aqui a linha do VLT, que é praticamente um metrô, né? Aqui ele tem duas linhas. Um que vai e outro que volta. É diferente de Maceió, que é uma linha só. Então vai ter que ter um horário pra ir e um horário pra voltar. Aí aqui tem as duas linhas. Tem uma parte que é por baixo. Tem outra parte que tá por cima. Então é praticamente um metrô, né? Bom, eu tô aqui na Praia do Futuro. Mas pense em um lugarzinho. É bonito, é bonito. Só que... É um lugar que eu tô fazendo lá, sei lá. Tem poucas pessoas por aqui. Tem a praia lá na frente, hein? Mas essa área aqui, os quiosques, é como se fosse meio abandonado mesmo. Não sei. Talvez seja impressão minha. Só que não é bom parar aqui também não, hein? Eu parei aqui, mas... Tô suado, parei porque tá um sol quente da puxa aqui. Mas não é muito bom não, né? Aí eu vou dar uma voltinha por aqui. Agora vamos ver como é por aqui. Mostra a bolsa aqui a praia. É tranquilo aqui, sabe? Parece ser tranquilo. Só não gosto de me afastar muito porque... Sei não, não conheço a região aqui. Vou lá também. Bora lá, bora. Então eu tô passando aqui no fundo da catedral. E ela é muito parecida com a... Com a catedral da Céia lá em São Paulo. Ela tem o mesmo estilo. É, parece mesmo. É. Tem o mesmo estilo da Céia em São Paulo. E você pode ver que o negócio é grande, viu? Não é pequeno não. Olha a altura da torre. Ah, tu tá ligado do Banco Central que roubaram? Sim, sim, sim. Quer passar lá? É, onde você tá com a beleza. Quer passar lá? É, perto? Se for perto. É, perto. E se for caminho também? Pra mim não tá... Parando, né? É. É na prefeitura. É o prédio da prefeitura. Não sei se é... Arrumei esse óculos aqui com ele. Muito doido o óculos. E se eu tiver assim de lado, ele filma? Filma. Ele pega onde eu... Pega tudo. Aqui, mano? Pega em qualquer lugar. Caralho. É o bichão mesmo, hein? É o bichão mesmo. O passo municipal é a prefeitura aí. Ah, é. Legal. Tem que ser prefeito. Tem que ser ladrão. Olha aqui, ó. Tem que ser ladrão, André. Cara, é muito bonito. Legal, né? É. E aqui os mototaxi, as motos são todas amarelinhas, né? É, em São Paulo não é tranquilo. Lá não pode ter mototaxi. Aí tem, não. Tem que ser... Só com ela aí. É. Ela tem quantos e cinco? 128. E essa rua aí? A de roupa também pegou, ó. Tudo aqui, ó. Fortaleza é a terra da roupa. Todo lugar que você chega tem uma loja de roupa. É roupa, roupa, roupa. É o Brasil, né? É, é. É, é. Caramba, meu cabelo deve estar muito doido, mas, ó. Esse lado, ele tem do lado de cá, desse lado também, ó. E atravessa por esse rio aqui. Tem um riozinho que tem aqui. Aqui na frente fica o Shopping Guatemi. É uma área nobre aqui de... De Fortaleza. Inclusive tem um... Uma revendedora da pocha. Sendo construída bem aqui dentro. De frente ao Shopping. E o parque vai fazendo... Ondas por aqui. É bem grande ele. E entrega aqui o que mais tem, hein? Tem muita gente fazendo entrega de moto e de bike. Castelão é longe, viu? Tempão que eu tô rodando aqui e não chega nesse... Nesse lugar. Arena Castelão, hein? Daqui já dá pra ver o Castelão. O bicho é bonito, hein? Agora é longe pra caramba do centro da cidade. É, até porque, como é um local de grande circulação de pessoas, ele tem que ser num lugar mais aberto mesmo, hein? Se fosse colocar no centro, ia congestionar tudo. Isso aqui é o quê? O Detranha? Isso aqui? Isso aqui do lado? É o centro de formação. Tem... Aqui em Fortaleza é parecido com o João Pessoa, né? Com o sistema de rótulas. Isso deixa o trânsito mais fluido. Eu gostei. A Aracaju também tem muito isso. Agora é Recife, eu já não vi muito. Salvador também não. Acidente de trânsito. Bem na viatura da polícia. Deu certinho. Eu não sei se a moto era roubada e a polícia chegou em cima ou se o cara simplesmente bateu na viatura da polícia. Bom, estamos chegando aqui na sede do Fortaleza. Vai dar certo. É legal, né? É longe que só apeste. É longe que só apeste. Tem que ter um balão mais longe, mano. Oxi. Tem que ter perto de casa. É, é. Eu achei que você estava vendo o carro, por isso que eu não buzinei. É ou como foi? Não. Você que estava olhando para trás e ia acelerando. Eu vi o carro, eu achei que ele ia. Ele pegou e parou. Vamos para casa aqui. A fome apertou. Já é duas horas, já? Já são duas horas, na verdade. Então, vamos lá. E é isso aí. Tchau, Fortaleza. À tarde eu vou fazer uma filmagem na hora e à noite também. E amanhã cedinho eu vou embora. A lagoa aqui, bem no meio da cidade. Parece... De uma pessoa. Só não está bem limpa, né? Deveria ser mais organizada, mais limpinha, tudo. Tem uma rolinha, alguma coisa, mas não tem nada. Olha, olha o ângulo dela, mano. Vixe, mano. Tu está pretão, mano. É porque ela pega muito preto, é? É, porque é até de noite. Ela já está gravando aqui. Ela já está para filmar. É, está gravando. Ela está para filmar no dia. E para você filmar no dia, você tem que configurar ela para filmar no dia. Cara, a estabilidade dela é foda, né, velho? É boazinha, eu não gosto dela. Você é duro, mas eu nem... E eu tenho... A estabilidade é foda, velho. E eu tenho... Resolvi dar um passeio aqui pela horda. Olha isso aqui. Agora tem uma barradinha ali na frente que eu vou para lá agora. Aqui tem a pênis até do nada. Aqui tem a pontezinha aqui. Aqui. Aqui é bom. Eu passei aquele dia, mas passei rápido. Não deu tempo para ver nada, não. Vou ver agora, né? Isso aqui é para quê? É só para quebrar as ondas mesmo, né? Aqui é bom, velho. Aqui é mais bonito na parte da noite. Não gostei mais na parte da noite. De dia é bom também você tomar um banho de mar, tá? Mas de noite é muito movimentado, tem muita rede aqui. Gente, tudo que eu tenho que olhar. Aquele negócio lá da caiaqueria. Você vai até aquecer. Você vai para isso aqui do dia. Vai lá. É, porque vocês caem e batem a cabeça numa caia dessa. E aquele meu rio lá parado? Ali é um moinho, né? Na frente. A gente vê que não tem show ali. Ali é o ponto. Ah, pronto. Mas aqui tem dois moinhos, né? A M-Live. A M-Live. Grava tudo. Vai lá no Instagram, não dá conta de gente. Nunca fiz não, Instagram. Eita, eu vacilei agora. Eu deveria ter trazido a câmera para fazer uma live. Eu já iria. Desicindo. Puxa. Desicindo. Não, porque é nesse celular, mas é esse celular descarrega rápido. Tem que trazer o carregador dele. O carregador está em casa. Vai fazer o que? Time lapse? Não, eu gravo e depois eu coloco no canal. Não, não. Puxa, velho. O que é que eu faço agora? Eu devia ter trazido a coisa que eu vou mandar. O carregador. O carregador. Só tem agora aí. 41% de bateria. O carregador. É o carregador. É o carregador. Não vai ter que ver. Eu vejo o carregador. Veja. Veio que todo mundo morando aqui, só eu que estou sozinho A vista daqui, velho Veio aqui lá também A do outro lado A do outro lado A do outro lado A do outro lado A CIDADE NO BRASIL